O diagnóstico de uma menina de um ano de idade, entre os casos confirmados do novo coronavírus no Maranhão, lançou um alerta para os cuidados também com as crianças no combate à covid-19. Esta médica pediatra explica que o que se sabe até agora é que as crianças sem doenças pré-existentes geralmente apresentam sintomas leves após a contaminação, o que representa cerca de 70% dos casos. Em situações assim, o recomendável é que a recuperação seja feita em casa, já que os riscos são menores. Sintomas gripais como mesmo que você ache que seja o covid-19, como febre abaixo de 39 graus, com bom controle domiciliar, tosse que está respondendo ao xarope, não é tão intensa, a criança ainda consegue dormir, não está tendo desconforto respiratório, Vamos tentar cuidar dessa tosse em casa. Tenta orientação com um profissional de saúde, caso você tenha muitas dúvidas de como dar o medicamento para evitar a automedicação desnecessária ou piora do quadro. Para evitar maior proliferação da doença, as recomendações dadas aos adultos valem também para as crianças. Essa criança não tem que ficar passeando, as escolas já foram suspensas, mas se não tivesse escola suspensa eu iria orientar que não levasse à escola, está suspenso parquinho, passeios, né? E essa criança tem que ser mantida em casa sobre os cuidados que o pediatra vai orientar. Bastante líquidos, higienização nasal regular, as nebulizações conforme a orientação e a necessidade da intensidade do quadro e os xaropinhos. A pediatra lembra quais comportamentos são considerados preocupantes ou não, dependendo da idade. Para um bebezinho que mesmo que não esteja dando febre, mas ele apresenta dificuldade de sugar, diminuição da urina, um esforço respiratório maior, com uma respiração um pouco mais voadenta, A mãe precisa levar para a urgência ou no pediatra para avaliar. Crianças maioresinhas você já vai perceber o ritmo de respirar, a frequência da tosse, aquela tosse mais intensa, uma febre que é difícil controle, 39 graus, difícil de passar, queixa de dor persistente, né? Que não melhora quando tu dá só um paracetamol, uma dispirona. São sinais que você precisa levar essa criança para a urgência.